Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando no canal João Esse Trabalho Online. Seja bem-vindo a esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um cadastro na monetize, certo? Eu já peço a vocês que inscrevam-se no meu canal, que curtam esse vídeo, que logo, logo, pessoal, estarei fazendo outros vídeos aqui para o meu canal. O intuito de todos os meus vídeos aqui no canal é para ajudar você a trabalhar com marketing de afiliado, assim como eu trabalho hoje, certo? E eu peço também que vocês ativem o sininho aí, pessoal, para receber notificações. Quando eu coloco um novo vídeo aqui para o canal do YouTube, você só vai receber notificações, saber quando eu coloquei um novo vídeo, se você ativar o sininho. Certo, pessoal? Então, pessoal, para fazer um cadastro aqui na monetize, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar aí no Google, digitando a palavra monetize. Vai aparecer esse primeiro site aqui, monetize.com.br. Aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar nele. Esse aqui, pessoal, é o painel da monetize, depois que você clicou lá. E aqui você vai clicar aqui em cadastre-se, nesse botão verde, cadastre-se. E vai aparecer esse painel aqui, certo, pessoal? Aqui já aparece aqui algumas informações minhas, mas eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês como é que vocês fazem. Aqui no primeiro, seja bem-vindo, já falo aqui, seja bem-vindo. Aqui você vai colocar seu nome, onde tem nome. Aqui o login, você vai colocar um nome de usuário, o nome no qual você quer que as pessoas encontrem você aí na monetize, certo? O nome que você quer que você seja conhecido na monetize. Então, você coloca um nome aqui de login, você pode colocar seu nome com alguma outra palavra, ou colocar só seu nome mesmo. Muitas vezes, se tiver já outra pessoa com o mesmo nome, a monetize vai dizer aqui que já tem uma mesma pessoa. Então, você vai ter que colocar outro nome, certo, pessoal? E aqui nesse espaço e-mail, você coloca um e-mail, eu aconselho que você coloque o seu e-mail que você usa, certo? O e-mail, seu e-mail que você mais usa. Não vai colocar um e-mail aí que você faz 10 anos que não usa não, pessoal, porque aí dá bronca, certo? Você pode ter perdido o acesso do e-mail, certo? Tem que ser o e-mail que você mais usa. Afinal de contas, aqui na monetize, através desse e-mail que você vai receber as notificações, quando você fizer uma venda, certo, notificações dos produtores, são coisas bem importantes. Então, é bom que você tenha um e-mail que você utiliza ele sempre, seja o seu e-mail principal. E aqui, pessoal, você vai colocar uma senha, certo? Aqui você vai colocar uma senha e aqui, mais embaixo, você vai confirmar a senha novamente. E aqui, pessoal, olha, pede para marcar essa caixinha, que é o Google, está com essas coisas. Agora, você tem que clicar aqui, marcar a caixinha e aparece um monte de imagens para você selecionar para dizer que você não é um robô, certo? Para confirmar que você não é um robô. E para gerar senha aqui, pessoal, se você não souber, a monetize é muito criteriosa com essa questão de senha. Isso porque, pessoal, aqui vai estar seus dados bancários, seus dados financeiros dentro dessa plataforma, porque você vai ter que fazer transferência dos seus ganhos, entendeu? Então, é por isso que tem que ser uma senha segura. Então, se você, ele pede aqui que na hora que você criar a senha, ele pede que você coloque letras maiúsculas, números, certo? Para ficar bem, uma senha bem forte. Então, eu aconselho a você, se você não tem uma ideia de como criar uma senha aí, eu vou dar uma dica aqui para você. Você vem no Google aqui novamente e você vai digitar aqui, ó, gerador de senha. Gerador de senha. Aí, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Você vem nessa segunda opção aqui, clica. E aqui você pode colocar outro caracteres, mas você pode mudar isso aqui, ó. Eu vou colocar 12 caracteres. É só clicar dentro e aumentar aqui, colocar 12. Aqui em primeiro cadastro, você bota maiúscula e menúscula. Você escolhe, se você quer maiúsculo, quer maiúsculo. Coloca maiúsculo aqui, pessoal. E aqui em outros caracteres, você pode marcar todos aqui. Mas eu geralmente marco esses dois aqui, maiúsculo e menúsculo. Se você quiser colocar outro caracteres, também pode. E aqui em gerar senha, é só você clicar. Clicou aqui em gerar senha, pessoal, além desse número aqui que vai ser gerado para você, eu aconselho você colocar outros caracteres, você, aqui mesmo no teclado do seu computador. Você vai colocando outros caracteres aqui para ficar mais difícil ainda a senha. Você copia, salva essa senha no bloco de notas, salva essa senha no seu e-mail, salva essa senha no Google Drive, salva essa senha em vários locais aqui da internet, que o local seja seguro, certo? Para que você não esqueça dessa senha, porque essa senha é muito importante, né, pessoal? Você não pode esquecer dessa senha. Tem como você recuperar a senha aqui na monetize, mas o ideal é que você tenha essa senha aí guardada bem seguro. Depois que você fizer e preencher tudo isso aqui que eu falei para vocês, pessoal, colocar a senha aqui, é só clicar aqui em cadastrar-se, você vai vir para essa tela aqui, pessoal, certo? Aqui é a tela inicial, o painel inicial da monetize. Aqui nessa primeira aba vai estar os seus ganhos diários, que está aqui, olha. Hoje, aí vai estar os seus ganhos diários, as vendas que você vai fazer no dia. Aqui vai estar as vendas que você fez durante um mês, nessa outra parte aqui, este mês, que fala aqui este mês. Aqui é o saldo pendente, pessoal, o saldo ao qual você ainda vai... Porque assim, na monetize funciona da seguinte forma. Geralmente, eles dão 30 dias, certo? Para que as pessoas, durante esses 30 dias, as pessoas podem pedir reembolso. Então, as suas comissões ficam armazenadas aqui durante 30 dias. Se a pessoa não pedir reembolso, você recebe a comissão. Então, não tem 30 dias de garantia de 7 a 30 dias? Então, a sua grana que fica armazenada aqui na monetize durante 30 dias. Se as pessoas não pedirem reembolso, você ganha comissão. Por isso que tem aqui saldo pendente. São o saldo desse período ainda de 30 dias que está aqui, das vendas que você fez, esperando para saber se as pessoas vão pedir reembolso ou não. E aqui, pessoal, o saldo disponível é o saldo que você tem para você sacar, certo? E aqui é o saldo total. A monetize tem um diferencial aqui das outras plataformas. O diferencial da monetize é que você pode, depois que você fizer algumas vendas aqui, você pode pedir um adiantamento daquele valor que você tem disponível. Entendeu? Você pede um adiantamento, retira um adiantamento e depois, esse valor vai ser debitado aqui no seu saldo, certo, pessoal? Se você estiver aí necessitando dinheiro, né? Todo mundo necessita de dinheiro, mas se você estiver aí necessitando muito, vamos dizer assim, então você pode pedir um adiantamento aqui que a monetize facilita isso para você. E aqui, pessoal, tem algumas abas na parte superior aqui do site. Tem a aba loja, tem a aba produtos, certo? Que tem aqui meus produtos, minhas compras. Meus produtos são os produtos aos quais você é cadastrado, aqui que você é afiliado. Minhas compras é quando você compra um produto aqui de outra pessoa, de outro afiliado e esses produtos estavam hospedados na monetize. Então vai aparecer aqui, nessa aba aqui, minhas compras, certo? Aqui em vendas tem relatórios, recuperar carrinho, solicitação de reembolso, afiliados, solicitações recebidas, solicitações enviadas. São quando você faz solicitações aqui para se afiliar a algum produto. E aqui tem vários relatórios, pessoal, certo? Isso aqui eu não vou entrar tanto em detalhe porque a intenção aqui é ensinar você só como fazer o cadastro. Eu estou mostrando aqui, mas a intenção é mais essa, certo, pessoal? Aqui a origem das vendas, comissões por produto, comissões, certo? Tem umas alas dessas aqui que é mais extrato, é mais direcionada para os produtores, certo? E outras mais direcionadas para os afiliados. Aqui em ferramentas, pessoal, uma parte que você vai usar muito é essa aqui, o URL. E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como rastrear suas vendas, certo? E é aqui, dentro da Monetize mesmo, que você faz isso. Eu vou mostrar no próximo vídeo aqui a vocês. Então eu vou clicar aqui na aba loja, só para mostrar para vocês como é que funciona aqui, certo? Aqui estão os produtos, certo, pessoal? Aqui é o Roll da Fama. O que é o Roll da Fama? São os produtos mais vendidos na Monetize. Aqui na Monetize são avaliados os produtos por base, certo? Aqui está em 100 base, é o máximo que pode chegar aqui na Monetize. Quer dizer que esse produto está vendendo muito, são os produtos mais vendidos aqui na Monetize. Ok, pessoal? São vários produtos aqui, olha. Esse, nesse caso aqui, são os produtos digitais, certo? E aqui, logo abaixo, são os produtos recentes. São os produtos que são lançados recentemente aqui na Monetize, certo? Aqui já mistura, dos mais recentes são produtos físicos, se nem tem bonés aqui para vender, com os produtos digitais. Ok, são os produtos aqui, os mais recentes que lançaram, colocaram aqui na Monetize recentemente, né? E aqui, pessoal, olha, aqui em todos, é tipo de produto, nessa aba, você pode escolher entre produto físico e produtos digitais. Outro diferencial da Monetize é que a Monetize hospeda produtos físicos e produtos digitais. Vou colocar em produtos físicos para mostrar para vocês. Você clica aqui e vai aqui em pesquisar. Tá vendo, pessoal? São vários produtos, vários produtos físicos. Tem almofadas aqui para vender, tem aparelhos, atividades domésticas para limpar o chão, o piso aí da sua casa. Tem aparelho aqui para fusadeiras também, piscinas. Tem vários produtos aqui, e aqui é o hall da fama, pessoal, certo? Hall da fama dos produtos mais vendidos aqui, como eu mostrei para vocês na Monetize, certo? E aqui são os mais recentes, como eu tenho acabado de mostrar para vocês. Para pedir a filiação de um produto desse, eu vou, por exemplo, vou pegar esse produto aqui, olha. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Pedir a filiação, pessoal, é só vir aqui, olha. Clicar nesse botão promover esse produto, certo? Clicou aqui. Alguns produtores vão aceitar de início, logo de cara, a sua filiação, e outros vão analisar, certo? Se o cara não aceitar logo a filiação, você pode mandar um e-mail para esse e-mail aqui, olha. Esse e-mail aqui, e-mail de suporte, falando sua estratégia de venda, o que você vai vender, de que forma você vai vender, se é através de tráfego orgânico ou pago, qual tipo de tráfego você vai usar, em que plataforma, se é YouTube, Instagram. Detalhar para eles aqui, certo? A forma que você vai trabalhar. Aqui, página de venda, você clica aqui, olha. E vai abrir a página de vendas desse produto. Certo, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se a internet ajuda a gente, né? Aí, é bem... Está abrindo aqui, pessoal, mas é aqui mesmo, olha. Porque a internet está lenta mesmo. Página de venda. É só clicar aqui, você vai ver a página de vendas do produto, certo? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, pessoal, assim, com relação a... Porque eu já tenho vídeos falando sobre isso também aqui no meu canal. E vou fazer mais vídeos falando sobre a Monetize. A intenção desse vídeo hoje foi mostrar para vocês como se cadastrar na Monetize. Foi o que eu mostrei para vocês. Não tem dificuldade, certo? Faça aí do jeito que eu falei no vídeo e com certeza você vai conseguir. Logo, logo, vou fazer outro vídeo mostrando como rastrear as vendas aqui da Monetize, certo? Aqui na Monetize. Eu já tenho outros vídeos falando da Hotmart. Tem uma playlist no meu canal só falando da Hotmart. E vou criar uma playlist só falando da Monetize também. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curta esse vídeo, ative as notificações, inscreva-se no meu canal, que eu logo estarei fazendo outros vídeos. E se você quer saber como trabalhar através da internet de forma honesta e ter resultados de verdade, resultados reais, sem enrolação, abaixo aí na descrição do meu vídeo, certo? De todos os meus vídeos, estão os cursos que eu fiz, que me trouxeram resultados e que me trazem resultado até hoje. E também no primeiro comentário, no primeiro comentário fixo, primeiro comentário dos meus vídeos, estão os cursos que me ajudaram a trabalhar com o marketing de afiliado. Ok, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho